Iris está prometendo passagem a um real para o entorno. Veja outra promessa de Iris. Em seis meses, nós resolveríamos a questão do transporte urbano de Goiânia. Iris promete, promete, mas não cumpre. Em parceria com o governo federal, Marconi vai implantar o BRT, de Lusiane até o Distrito Federal. E os estudantes do entorno também receberão o passe livre estudantil. O entorno não pode parar. Vote Marconi quarenta e cinco. O entorno não pode parar.